Fala galera! Começando mais uma das coisas de criptomoedade! Galera, beleza? Eu sou o Dashi, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês. Deixa aquele like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho pra não perder as novidades. Quando eu postar vídeo novo, aí o sininho tem fritinho, aí você vem, 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 vem ser feliz. E aí, qualquer dúvida nos comentários. Galera, tá top o futebol aí. A nova plataforma aí, a THDAX, né? Lançamento aí desse airdrop fantástico. A gente vai tá podendo ganhar aí de 20 USDT a 500 USDT, né? Que é o Tether, né? Então aí, se a gente ganhar os 500 USDT, vale um dólar, vai ser 500 dólares. 20 USDT, 20 dólares. Então, olha só, de cara a gente já vai logo ganhar aí os 20 USDT como? E mais 5 USDT por cada referido, né? Que passar aí no cadastro, foi aprovado aí certinho. Então aí, show de bola, galera. Olha só, vamos ler aqui como é que funciona. Em 16 de janeiro de 2020, a plataforma de negociação das moedas digitais THDAX entra em foco online. Para comemorar o lançamento oficial da plataforma, preparou um pacote de presente generoso aí em Tether, né? Para novos usuários. Então, olha só, o evento começou dia 16 de janeiro e vai até 7 de fevereiro de 2020. Então, temos até lá, pra gente aí tá faturando bastante. Então aqui, olha só os detalhes, como é que vai funcionar. Os novos usuários que se inscreverem, recebem 20 Tether, galera. Então, se vocês entraram aí com o meu link, se registraram, vocês já vão ganhar 20 Tether. USDT mais 0.5 USDT de crédito em experiência de comerciais. Esses aqui já vão estar livres, então vocês estarem fazendo aí a experiência de comércio lá dentro da plataforma. Então, olha só, passe na verificação de nome real, né? Que é o KYC e vai ganhar mais 10 Tether, galera. Olha só que show de bola. Terceiro, aqui ó, a conclusão do primeiro depósito é que se você for fazer depósito, você vai receber também mais 20 Tether, né? Mais 0.5 USDT. E aqui, ó, primeira transação também você vai estar recebendo, se você for estar movimentando lá dentro, é o 10 USDT mais 0.5. E aqui, ó, todos os usuários convidam uma pessoa para se registrar no TH DAX e passa com eles na verificação de nome real, pode receber também uma recompensa de 5 USDT. Então, aí, show de bola aí cada referência, viu? Então, olha só, o importante, este evento pode chegar a 500 USD por pessoa. Então, no máximo, você tem muita referência, mas você só vai poder estar recebendo aí 500 USDT por pessoa, né? Então, o crédito de experiência de negociação obtida pelo evento não será bloqueado. Não é isso que a gente 0.5 aí já é liberado. Só que essa outra recompensa em USDT será bloqueada, que é se você for ganhar 50, a Rafa ganhar 20, a outra que faz o crédito, você já ganhar 10. Então, vai ser bloqueado. E como é que vai ser desbloqueado? O método de desbloqueio detalhado será anunciado em um futuro próximo. Então, aí, até a data prevista do Tether, né? Do lançamento aqui, dia 7 de fevereiro, já vai estar aí, já vou estar trazendo para você aí como é que a gente vai estar desbloqueando, viu, galera? E aqui, ó, olha só, aqui já na minha conta, só para mostrar a vocês aqui, ó. Deixa eu ir aqui em... Tá aqui só para mostrar aqui já na minha conta, galera, ó. Eu já fiz o cadastro, já recebi aqui alguns 20 USDT, né? Já está aqui, ó, está na parte de bloqueado. E o 0.5 aqui já está acessível, né? Para a gente estar mexendo aqui dentro da plataforma. Então, aí, já fiz o meu cair de sossego. Vocês vão vir aqui, eu tenho o número de vocês. Vem aqui, ó, em verificação de ideia. E aí, vamos fazer o velho registro, né? Mandar os documentos. E, ó, só, já enviei, tirei as fotos, tudo. As informações de verdade foram enviadas. E aí, o paciente aguarde a auditoria. E aí, eu vou ganhar mais 10 USDT. Então, vocês vão entrar aí pelo meu link que está na descrição e vão simplesmente, ó, cair nessa página que vocês traduzem aí, né? E aí, vocês vão ter que fazer aqui o velho registro. Vocês podem se registrar por telefone e por e-mail. Aí, coloca o número de telefone. Eles vão mandar o código para vocês. Depois, vocês colocam a senha. Repetam a senha. Aqui o meu código convido, né? Que já vai estar aí de vocês. Aceite os termos e inscrever-se, né? Aí, depois aí, show de bola. Vocês já vão aparecer aqui, ó. Dentro dessa plataforma aqui fantástica. Então, aí, não mais isso. Se for que tenham gostado, deixa o like, galera. Não se esqueça aí pra fortalecer o canal. E compartilha bastante aí pra gente aumentar essa família linda. E falowras!